No Rio de Janeiro, o governador do estado, Wilson Witzel, falou com a imprensa hoje sobre a morte da garota Agatha Vitória Félix. Durante o final de semana, Witzel não se pronunciou nem mesmo pelas redes sociais. Durante a coletiva realizada há poucos instantes, ele lamentou a morte da menina de apenas 8 anos e disse que foi um fato isolado. A dor de uma família não se consegue expressar, eu também sou pai e tenho filha de 9 anos e eu posso dizer aqui que sei o tamanho da dor que os pais da menina Agatha estão sentindo. Mas sei que jamais gostaria de passar por um momento como esse. E tem sido difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado. Que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de hoje, mas de muitos anos. Eu presto a minha solidariedade aos pais, aos familiares da menina Agatha, que Deus a receba. Um anjo se foi e não deixou, certamente deixará saudades e certamente deixou planos e projetos dos seus pais que com ela não se realizarão mais.